O jogo lançou dia 15, manutenção de emergência ainda no dia 15, manutenção terminou, outra manutenção de emergência logo em seguida no mesmo dia 15, e reparem que essa manutenção durou mais de 12 horas e foi acabar na metade do dia 16, beleza, server up, tudo certo agora? Agora, manutenção dia 17 também, fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai falar do novo gacha lançamento, Wizard Variants Daphne, que lançou nos últimos dias, dia 15 né, pra ser específico, ah Gaia, aquele jogo que você falou no semanal lá que ia testar em live com a gente, cadê a live? Pois é, eu não consegui jogar ele até agora e desisti, eu acho que eu nunca vi um jogo com lançamento tão problemático, chega a ser bizarro e engraçado, pra vocês terem noção galera, com 3 dias de lançamento, o jogo está com a incrível nota de 2.7 na Google Play, eu nunca vi um game com uma nota tão baixa, sem ser boicote e tal, E se vocês verem os posts no Twitter oficial deles, o que mais tem é comentário de gente reclamando, então Gaia, quer dizer que o jogo é uma porcaria? Não necessariamente, não tem como afirmar isso, até porque eu não consegui jogar, o problema foi o lançamento em si que estava repleto de problemas, inclusive mano, o propósito aqui não é ficar falando mal pra caramba do jogo, eu quero que vocês entendam como um jogo pode morrer ele facilmente, imediatamente ali após o lançamento, Se a empresa não fizer os devidos testes direitinho ali, eu tava falando até com a galera lá no Discord, muita gente reclama de beta, ai pra que 3 betas, o jogo tinha que lançar logo, eu tô doido pra jogar, mano eu fico feliz da vida quando tem 1, 2, 3 betas, apesar de que eu nunca consigo ganhar acesso a esses betas, mas pelo menos se for pra algo dar errado né, que seja ali enquanto esteja em beta, quando eles estejam testando, Alguns games a gente vê que muda, dá água pro vinho ali, de uma beta 1 pra uma beta 2, eles pegam o feedback da galera e melhoram ainda mais o jogo e tal, eles mudam o que eles acham necessário, resolvem o problema de servidor e tal, tá, mas vamos ver o que aconteceu aqui no caso desse game, se você der uma olhada lá nos comentários da galera, não é um problema, é um monte, vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários pra gente dar uma entendida do que que tá acontecendo, ó o João Matheus aqui disse ó, tutorial horrível de lento, sem possibilidade de pular, A todo momento o jogo tem que ficar conectado com o servidor, isso não é rápido como deveria ser, mesmo assim depois de mudar os gráficos pra menor resolução, o jogo fica lento e conectando o tempo inteiro, aqui a gente já consegue ver ó, problema de servidor e problema de otimização, o cara já tá falando aqui ó, meu celular não é ruim, outro cara aqui afirmando a mesma coisa ó, o jogo parece bom, mas tá muito mal otimizado, animações mesmo cutas demoram demais, qualquer texto e diálogo demoram a subir na tela e quebra o ritmo do jogo. Tem vários comentários assim ó, o jogo parece bom, mas aqui tá uma lentidão absurda, faz 30 minutos que não saiu do início do jogo ainda porque o sonage vai virar pro lado, é uma lerdeza grande que eu tô desistindo de jogar, não acho que é o celular, né, ele falou que o celular dele roda a maioria dos jogos de boa, mas tá difícil. Tem um outro comentário aí de gente que tá conseguindo jogar, aí é outro cara que mesmo com a nota dando 3, ele falou ó, as coisas demoram pra carregar, resposta do servidor extremamente lenta, os diálogos também são muito lentos, o jogo não abrindo, isso daí foi um problema que eu tive, que a gente vai falar mais pra frente, injogável no momento, a demora das cenas é absurda, parece que tá bugado, as cenas se passam em câmera lenta e a câmera treme muito, parece que tá tendo um terremoto no jogo que nunca acaba. Então a gente conseguiu ver que o servidor do jogo tá um lixo, problema de conexão toda hora, eu vi várias pessoas falando que não conseguem nem logar no game, jogo extremamente mal otimizado, nem chega a abrir em vários telefones, e como a Maria disse, um lag absurdo aí, os personagens falando travado e tal, câmera travando, cutscene travando, parece que tá tudo em câmera lenta. Cara, a parada tava tão séria que presta atenção aqui, que chega a ser bizarro. O jogo lançou dia 15, manutenção de emergência ainda no dia 15, manutenção terminou, outra manutenção de emergência logo em seguida no mesmo dia 15, e reparem que essa manutenção durou mais de 12 horas, e foi acabar na metade do dia 16. Beleza, server up, tudo certo agora? Manutenção dia 17 também. Cara, eu acho que nessa altura muita gente já tinha desistido de jogar, sem falar dos problemas, o jogo ficou mais tempo em manutenção do que online, eu acho, ali nos dois primeiros dias de jogo. Bizarro isso, mano, bizarro. Tem um post aqui que fala dos bugs que o jogo tinha, e eram coisas tão sérias, que parece que lançaram um game sem testar nada. Os itens dos jogadores sumiam do nada. O jogo congelava ali no meio da batalha, você tinha que fechar ele. Esse aqui eu vi muita gente falar, né, que você chegava ali numa parte do jogo, e não tinha mais pra onde ir, não tinha como progredir. Você zerou o game ali, com 20 minutos de game você tinha terminado, não conseguia mais avançar no game. Mano, tinham vários bugs imbecis. Eu consegui afirmar pra vocês, né, que vai ser bem difícil pro jogo se manter no mercado de gastos, depois desse desastre. Ainda mais que hoje em dia o mercado tá bem competitivo e com cada vez mais qualidade. Também tem a questão do jogo ser um dungeon crawler, que não ajuda, já que é um gênero que não é muito popular hoje em dia. Eu mesmo não gosto de dungeon crawler. E pra vocês terem uma noção, eles tinham a meta de 300 mil pré-registros. Isso é uma quantidade bem baixa pros jogos de hoje em dia. E eu acho que nem esse número eles bateram. Reparem que eles falaram que bateram uns 250 mil dia 4 de outubro. Faltando uns 10 dias pro jogo lançar. Eles não postaram que bateram uns 300k. Eles foram postar isso só no dia que o jogo lançou. Ou eles conseguiram por pouco. Ou falaram que conseguiram, né, pra não ficar feio e dar ali as recompensas pra galera. De qualquer forma, dava pra ver que não era um lançamento muito aguardado ou hypado. Inclusive, eu acho que ninguém tava sabendo dele por aí no YouTube. Bom, pra fechar essa fiesta aí da cagada, sabe uma decisão genial, pra não dizer incrivelmente idiota, que ajudou a matar o jogo ali que eles tomaram? Lembra que eu falei que eu não consegui jogar? Então, desde o início, o jogo foi anunciado que ia lançar pra mobile e PC há meses atrás. Inclusive na Steam, que ia dar mais visibilidade ainda pro game. Mas eles decidiram que ia lançar agora só no mobile primeiro. Não tem nenhuma data da versão de PC. Olha, já que a gente tem pouco público, que tal se a gente cortar grande parte dele? Olha! Ó, ó! Brilhante, cara! Genial! Sabe o que é melhor ainda? O jogo não tem na Google Play Beta. Eu tentei rodar no emulador, no Bluestack, onde eu jogo tudo. Inclusive, games do Japão. Tudo, tudo roda no Bluestacks. Mas o jogo não consegue nem instalar. Não é compatível. Eu tentei ainda com a versão do Android 11. O jogo instalou, mas o jogo não abre, cara. Você não consegue jogar de jeito nenhum no computador. E honestamente, galera, eu só parei de perder meu tempo. Celulares ali melhores que o meu. A galera tava falando que o jogo não tava rodando e tal. Então eu nem tentei. Enfim, eu acho que deu por entender, né? Como que você mata o jogo ali rápido, rápido. É só tomar decisões estúpidas e não testar nada na porcaria do jogo ali antes do lançamento. Incluindo ali o servidor, né? Eu acho que a galera fica muito feliz quando você não consegue nem logar, né? Em vez de você, pelo menos, entrar no jogo ali e perder os seus itens. Pelo menos é melhor não logar. Mas se você ainda quiser testar, mano. Eu só recomendo se você tem um celular bem forte aí pra tancar o game. Mesmo assim, provavelmente vai tá lagando. Se você tem um celular mais fraco, mano. Eu recomendo você nem baixar aí. Que você provavelmente não vai conseguir nem abrir o jogo. Ou se abrir, provavelmente vai tá bem lagado. Pelo menos foi isso que a galera falou. E no PC aí, é basicamente sem chance. Pelo menos eu não achei nenhuma forma aí de conseguir fazer ele rodar antes de sair ali a versão de PC. Bom, é isso aí, rapaziada. Como eu falei, o propósito aqui não foi detonar o jogo, não. Foi falar fatos aí sobre tudo que tá acontecendo. Reparem que tudo que eu falei aqui foi o que a galera falou e tal. A própria empresa ali assumiu. Vocês podem ver pelas manutenções que o jogo estava uma porcaria. A situação do jogo. Mas honestamente, eu não joguei. Não tem como falar sobre o conteúdo ali em si do game. Aqui eu tô falando da situação atual aí e do seu lançamento. Bom, é isso daí, galera. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Falou!